A direção do JF Vôlei apresentou a equipe que vai disputar o Campeonato Mineiro. O time tem seis nomes novos. Carlos Henrique, Marcelo, Ian, Rodrigo, Emerson e Wesley. Também soma ao time quatro renovações. Pilan, Ruivo, Caio e Tarique. Esse ano a gente trouxe algumas contratações, renovamos com alguns jogadores da temporada passada e contratamos, acertamos com o André, que é o treinador, que é prata da casa, que tem uma história muito grande com o projeto JF Vôlei. Então, para nós é uma satisfação muito grande. Além da gente subir cinco atletas da nossa base, para nós é uma felicidade muito grande de poder estar aproveitando frutos do trabalho de base para chegar no profissional. É uma equipe nova, porque tem eu, Pilan e o Caio, que permaneceram da outra equipe, e o Tarique, que já é da cidade. É uma equipe também que é a margem de idade, a média de idade, na verdade, é uma média baixa, tendo aqui o nosso capitão 27, vai fazer 28 anos, por aí. Então, os mais velhos da nossa equipe têm 28 anos. Então, é uma equipe muito nova no campeonato. É uma equipe que tende a errar mais, mas isso também a gente compensa em força de vontade, em gás, porque é uma equipe mais jovem, é uma equipe que consegue ter mais pegada. Rodrigo tem 15 anos e 2 metros de altura. O atleta tem orgulho da profissão. Depois que eu descobri o vôlei, para mim foi uma transformação na minha vida, porque eu via que eu podia trazer a minha altura para fazer alguma coisa que eu gosto. E a minha idade também, 15 anos, muito novo. Então, essa oportunidade que eu estou tendo, de tudo, de treinar com eles, com um profissional, é muito bom para mim. E eu percebo que a minha altura, por eu ser muito novo, eu tenho total condição de chegar na frente e provavelmente virar, profissionalizar na área. O técnico do JF Vôlei, André Silva, é cria do time desde 2008. Já foi professor do projeto, auxiliar do treinador e agora assume pela primeira vez o comando do time. A expectativa é até um pouco ansioso, né, para a estreia de sexta-feira em casa, com logo em seguida duas grandes equipes, mas treinando forte, já estamos aí na quarta semana de trabalho e, assim, expectativa grande de poder fazer um grande jogo aqui na nossa cidade. O secretário de esporte, Marcelo Mata, destacou o desenvolvimento do esporte em Juiz de Fora. Juiz de Fora é uma cidade que, nos últimos anos, o esporte desenvolveu. Juiz de Fora é uma cidade que tem cultura esportiva e daqui surgem vários atletas que alcançam a excelência. E um dos propósitos da existência do esporte é gerar espetáculo. Então, o Juiz Fora, a partir dessa semana, vai ter essa possibilidade de assistir um espetáculo esportivo e se emocionar através do JF Vôlei, aqui nesse equipamento esportivo que é de excelente qualidade. A equipe do JF Vôlei estreia contra o Sada Cruzeiro na próxima sexta-feira, dia 30 de agosto, a partir das 8h40 da noite, aqui no Ginásio Municipal. E no sábado, o jogo é contra o Minas Tênis Clube. Vai ter DJ e muita animação. E, ó, os ingressos já estão à venda. Os jogos serão aqui nesse maravilhoso ginásio, o jornalista Antônio Marcos, tanto na sexta quanto no sábado. E os ingressos já estão à venda. E, na hora, também vai ter venda de ingressos na bilheteria. E é importante lembrar que a gente está com valor promocional para os dois jogos. Então, é importante que a pessoa venha, tanto na sexta quanto no sábado, para assistir dois jogaços.